Fala galera, bom dia, vamos chegar That's my way and I go, esse é o meu caminho e nele eu vou Eu gosto de pensar que a luz do sol vai iluminar meu amanhecer Júnior Moraes, direto da Ucrânia Ô Júnior, quero ver você no Altice Arena, hein Só que online, hein, cara Online, hein Essa música é muito boa, né galera Caraca, hein Cara, é muito boa essa música, né Que mensagem Bom dia de Bruxelas Bom dia de Portugal E vai que vai, Pipoca na Moeda Fala galera Ela é muito boa essa música That's my way and I go Baixa Uma dessa música é That's my way Só que a versão é o Ed Rock, né Ed Rock Só que é uma versão da Loki Tem essa música Ed Rock e Seu Jorge, ó That's my way Eu achei que fosse, né Aí quem canta o That's my way é o É o Seu Jorge Quem rima é o Ed Rock E essa versão é a versão do Alok Que é a versão Porradinha A letra é muito boa Dia 3 Antes da Suzana chegar And I go Esse é o meu caminho E nele eu vou Eu gosto de pensar Que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Mas na manhã Só não fugir A vontade do meu visite Tudo vai mudar Chuva passará O vento vai abrir A luz do novo dia Sempre vai estar Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger Pra inspirar Olha Cada dia é uma cidade diferente Bora Pessoal Good morning Mandaram bonjour aí pra mim Quero saber se quando vocês entraram Por cada porta ontem Vocês foram Intencionalmente Uma pessoa Ou a pessoa Que vocês gostariam de ser Tá bom? É isso que eu quero saber Deixa eu puxar aqui Suzana Suzana Manda aí um Hello Pra mim Hello Pra eu te puxar Pipoca na moeda Cordacinho fantástico Valeu Richard Cris Paiva Beijo pra você Querida Logo cedo Acordada Focadíssima Um beijo Cadê tu? Cadê tu? Suzana Chegando hoje Ana Luisa Bem-vinda Turma de uma pessoa Suzana Torres na área Yes Olá Que legal Galera aí Putz meu Que legal né Que legal Oi Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Caramba Hoje tá diferente Entro diferente Tá com uma energia Diferente É É uma energia mais Pink Aqui Suzana Cara Tô acompanhando um pouco Teus stories Desliga Desliga live Cara Tá frenético Aí os preparativos Pautista Não é Tá muito frenético Nós Começamos normalmente Bem cedo E terminamos o nosso dia Cerca da meia-noite Por aí uma da manhã Só em reuniões Só a visitar o espaço Tratar das coisas Enfim E ainda conseguirmos estar Aqui juntos A esta hora Para contribuir Não é Com conhecimento E fazer com que as pessoas Percebam o que é que está Aqui a acontecer E estes conteúdos Para que é que servem Enfim Estamos aqui muito Muito frenéticos Com uma equipa Incrível Que veio Da stage Do Brasil E nós Ontem comentávamos Que estão aqui Eles estão aqui há 4 dias Conosco a viver intensamente Nós só nos separamos Para dormir Por enquanto Eu não sei se isto Está a comentar Por enquanto A gente se separa Só para dormir Mas 4 dias Nós estávamos a comentar Que já parece que estamos Cá há um mês juntos Tal a intensidade Com que nós estamos A viver estes dias E todos os preparativos Do Altice Arena Então Vai ser incrível isto Já está a ser incrível Sabe que o caminho O caminho é muito importante Não é? Depois quando a gente chega No topo da montanha Que é o Altice Vai ser muito bom Mas no final O caminho O esforço A dedicação A preparação Tudo isso É aquilo que nós vamos levar Daqui também Desta experiência Que está a ser muito boa Nossa Está muito bom Hoje a gente vai falar Bastante do Altice Daqui a pouquinho Vamos sim Caramba Eu estou com um sentimento Muito positivo Cara Do Altice Do evento em Portugal Eu estou Putz meu E também na live Nesse desafio De lives A gente está no terceiro dia Está sendo muito Muito positivo Terceiro dia Do que a gente vai falar hoje? Hoje vamos falar sobre Como é que nós Nos podemos tornar Mais valiosos Como é que o conhecimento Como é que nós Podemos organizar O conhecimento De que forma Uma forma eficaz De organizar Todo o conhecimento Para nos tornarmos Mais valiosos Valiosos Que é Ter mais valor Não é? E colocar mais valor Também no mundo Como é que isso se faz? Cara Muito bem Espero que você tenha Umas boas estratégias Antes da gente começar 30 mil comentários No teu feed ontem Como é que é isso, cara? 30 Eu acho que eu vou Retirar o teu conhecimento Mas o Instagram Hoje a dizer O que é que aconteceu aí? Bugou Aquilo não é real Aquilo bugou Houve um erro qualquer No Instagram Cara 30 Está muito louco Muito, né? Muito louco Muito Está muito incrível Está assim uma coisa É porque Tu ontem dizias Uma coisa engraçada Tu dizias assim Ah, as coisas Não acontecem assim Do dia para a noite Não acontece rápido Há todo um processo Bá, 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 bá E assim Vai lá ver um Instagram E tu vais ver Essa coisa não acontece Do dia para a noite Vai lá, Joel Tu ainda não viste Um Instagram Senão tu não ias dizer isso Sim, há coisas Que acontecem Do dia para a noite Mas quando nós vamos Perceber O que é que originou Isso sim Tem muito trabalho Isso sim Tem essencialmente Muita estratégia E eu acho que hoje Não sei se vamos Para isso não Mas Estratégia é muito importante Eu costumo dizer Que estratégia é tudo E quando nós vemos Resultados assim Rápidos Resultados Impactantes Quando as coisas Acontecem assim Parece que é do nada Por trás normalmente Está uma grande estratégia Que é o caso, né? Tá Então é o seguinte Turma Ah, 6 mil pessoas A galera Ela tá acordando Tá acordando Tá chegando Hoje o meu objetivo O objetivo da Suzana É te falar uma coisa Direta Específica Como todo dia A gente faz Só que somada Com o dia 1 E com o dia 2 Junto com o dia 3 Ela tem o poder Acumulativo E porra É uma bomba Muito grande E também a gente Tá falando no dia Hoje O que a gente Vai falar hoje A gente tá falando Hoje Porque tem várias Várias questões Que combinam Hoje você vai Poder dar um passo A mais E a gente Quer que você Dê esse passo A mais Só que antes De você dar Esse passo A mais A gente quer Vamos dizer assim Organizar Sua forma De pensar Hoje Eu quero muito Que a gente fale Do T-shape Que é o formato Em P Das coisas Pra gerar valor Eu acho Que você é muito boa Suzana Falando em Roda de influência Você é muito boa Nisso Você tem uma visão Uma capacidade Pra falar sobre Influência O jeito Que você escolhe Por onde Que você começa E também Eu quero que a gente Fale muito Sobre como Gerar valor Percepção de valor Nas pessoas É que E assim De uma maneira Meio que Inevitável A gente vai Falar de estratégia Que é uma É uma mini Pincelada Né? É É uma mini Pincelada Mas assim O que Que a pessoa Não Deixa Eu vou fazer Uma pergunta Eu vou fazer Uma pergunta Cara Eu vou fazer Uma pergunta Que você vai ter Que parar um pouco Pra pensar É assim Esquece que você É a Suzana De hoje Tá? Hum Que vai pro Altícia Arena A gente vai estar lá Sete mil pessoas A Europa Vai estar lá O Brasil Vai estar lá O mundo Vai estar lá Online Offline Tira aquilo Esquece Do track record Esquece O tanto Que você Já impactou Na alta performance Na Europa Os resultados Esquece Que hoje Você é a pessoa Ultra bem sucedida Esquece Tudo isso Tira 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 E volta Lá no comecinho Que ano Que é esse? Lá no comecinho Estou com 25 Estou com 25 anos Que ano É esse? Agora vamos revelar a idade Não, não precisa revelar a idade Mas volta lá no começo Qual é o ano? É, eu tinha 25 anos Foi 2002 Diz o Paulo Se ele errar Se isso der 56 anos agora Ele errou, tá? 2002 Vai pra 2002 Beleza? A gente estava Anos atrás A Suzana lá em 2002 Que não tem Nada disso Que não tem Nada disso Não tem Não tem Tá? Mas que sabe O que sabe hoje Começaria Por onde O caminho Pra ter valor E ser valorizada No mercado E pra de fato Construir um caminho Em busca da alta performance Começaria por onde? Ok Então Deixa eu pensar É É só Galera É só porque eu tenho que Desassociar Desassociar Porque há muita informação Que eu não tinha lá Então peraí Presta atenção nos fundamentos Da Suzana Turma Porque Tem muita gente que pode estar Nesse momento Presta atenção Eu também vou prestar Presta atenção Porque Tem tudo a ver com a aula de hoje Que é o que a gente Já vai explicar Que é o formato T Que é o T-shape Então Pegue a pipoca Este ano Para mim Então Malta Olha Estou a pipoca Vamos soltar a pipoca agora Soltar a pipoca É muito bom Não é? Como é que isso Começaria? Como é que eu começaria? Neste ano Eu tinha muitas dúvidas Eu tinha muitas certezas também As minhas certezas Elas só me impediam de crescer Porque eu achava Que tinha muitas certezas Mas eu não tinha experiência nenhuma Então as certezas Elas eram baseadas Em crenças Em coisas que eu achava Não coisas que eu sabia Na verdade E depois tinha muitas dúvidas E as dúvidas Estavam baseadas Em insegurança Porque eram coisas Que eu até Podia saber Mas que me deixavam inseguras Porque eu não tinha resultado Nelas Então no meio das certezas E das dúvidas As certezas fizeram Com que eu fosse Um pouco arrogante E um pouco Teimosa Então Eu olhei para o mundo Com a minha teimosia E a minha teimosia As minhas crenças Diziam-me algumas coisas Primeira coisa que dizia Eu quero fazer uma coisa Mas essa coisa Não é possível Então este sentimento De impossível Estava muito presente E não é impossível Porquê? Porque não existe Ninguém que fez Porque eu não sei fazer E porque eu não sou O tipo de pessoa Que faz Estas eram as minhas Três crenças Fala de novo Impossível porque eu não sei fazer Eu não sei fazer Impossível porque Ninguém fez Ninguém fez Impossível porque eu Não conhece Não sei como Não é isso? Desculpa Você não conhece? Não Eu sei como Já está no primeiro Eu não sei fazer Ninguém fez E eu não sou o tipo De pessoa que faz É conhecimento Não sei Experiência Ninguém fez E não sou o tipo De pessoa Identidade Então eu olhava Para aquilo que eu queria Fazer Só que eu Tinha estas três Crenças Isto impedia-me De crescer Então se eu pudesse Ir lá atrás Agora Eu corrigia isto Eu não preciso Que alguém Já tenha feito Mas o mais provável É que alguém Já tenha feito E eu é que não conheço Essa pessoa Não o mais provável Eu não preciso De achar Que eu não sou A pessoa Que faz Eu só tenho Que me desenvolver E tornar-me A pessoa Capaz de fazer Portanto eu tenho Que desenvolver Competências E eu não estava A desenvolver Competências Não sabia quais As competências Que eu precisava Desenvolver E quando eu Quando eu acho Que eu não sou O tipo de pessoa Que faz É porque eu não Me vejo Como essa pessoa Que é capaz De fazer Então eu tenho Que desenvolver Competências E eu não sei Fazer Significa que eu Preciso de informação Eu tenho que saber O como Eu preciso de estratégia Eu preciso saber O próximo passo Como eu não sabia Nada disto Ficou muito difícil Eu ser Naquela altura A pessoa que eu sou Hoje E fazer naquela altura Aquilo que eu faço Hoje Então levou muito tempo E durante esse tempo Quando nós Não fazemos as coisas Quando nós Não temos a atitude E não temos a ação E não experienciamos O resultado A gente ocupa o tempo Com desculpas E justificações A gente argumenta Para nós E para os outros Por que é que eu Não estou a fazer Então encontramos As justificações E as desculpas E eu encontrei Umas muito boas Queres saber quais são? Elas foram muito boas Elas duraram 10 anos Então a primeira foi Eu sou muito nova Ah, eu só tenho 25 anos Como é que eu vou ser Uma coach De empresários Ou jogadores de futebol Pessoas de topo Se eu só tenho 25 anos Quem é que vai olhar para mim Quem é que vai Onde é que está A minha credibilidade Então eu achava Que a idade Era um problema Outra coisa Outro bom argumento Que eu tinha Como é que eu vou falar Com alguém que se calhar Já tem filhos Se eu não tenho filhos Eu não tenho filhos Então eu vou falar Com uma pessoa A pessoa vai dizer assim Tu não sabes nada da vida És uma criança ainda Não tens experiência E como é que eu vou Fazer coaching Com uma pessoa Que tem filhos E eu não tenho Eu não era casada E eu disse Pá Eu não sei nada De relações Já namorei com três Rapazes Cada um pior que o outro Como é que eu vou Falar com alguém Que vai dizer Olha Tu tens de te orientar Na vida Tens de criar estabilidade A única coisa Onde eu era boa Era no trabalho No trabalho Ninguém Ninguém me ganhava Eu era a melhor Eu era a que tinha Melhor resultado No trabalho Eu era muito boa Mas na vida Então estas Estas justificações E estas desculpas Elas duraram 10 anos E por isso É que só ao fim De 10 anos É que eu me tornei Ou fiz aquilo Que eu precisava fazer Para ser a pessoa Que eu sou hoje Até lá Eu assentei Todos os meus resultados Nestas desculpas Então naturalmente Eu fiquei muito no trabalho Cresci muito na carreira Cheguei a subdirectora Num banco Com 25 anos 30 anos Eu já era subdiretor Então Eu cresci muito rápido Porque foi onde Eu coloquei o meu foco Porque era onde Eu achava que era boa E tudo o resto Eu não desenvolvi Pronto E depois a mudança Aconteceu quando Eu aprendi a desenvolver E há um método Há uma forma De nós conseguirmos Largar as desculpas Focar no resultado E desenvolver esse resultado E eu só descobri isto Passados 10 anos Então quando eu Implementei o método Foi fácil Foi muito fácil É assim Mas olha o que aconteceu Como eu achava Que não era casada Eu tive que casar Como eu achava Que não tinha filhos Tive que ter Então eu pensei assim Bom, já que é para casar Com quem é que eu vou casar E eu disse Ah, tem que ser com alguém Que mostre credibilidade Então vou casar com alguém Que use fato Todos os dias Terno, não é? Que vocês chamam Tem que usar terno Então Desporto está fora de questão Não quer nada com desportistas Não quer nada com estes Tem que ser com um de terno Então eu fui buscar um bancário Porque ele todos os dias Ele vestia terno E depois eu pensei Filhos Preciso de experiência com filhos Não dá para ter experiência Só com um Nem só com um rapaz Ou só com uma menina Tem que ter três Um rapaz Uma rapariga E outro para desequilibrar isto tudo Então eu tive três filhos Não dá para ter um casamento Mal sucedido Então eu tenho que investir no casamento Então eu já sou casada Há 18 anos E o casamento tem que ser forte O casamento tem que ser um exemplo Porque eu achava Que se eu fosse um exemplo Eu ia ter maior credibilidade Então eu construí ao longo dos 10 anos Tudo aquilo que eu não tinha O casamento Os filhos A carreira Eu tornar uma melhor pessoa Eu fui construindo isso tudo A verdade É que isso Efetivamente Alavancou A pessoa que eu sou hoje Eu tornei-me Eu construí essa pessoa Mas eu podia ter feito lá atrás Com o método Só que eu não tinha Então demorou mais tempo E é isso Quando você estava falando aqui Meu coração se encheu De um sentimento tão positivo Tão gostoso Porque A sua fala Gerou muita identificação Aqui em mim Ela gerou muita identificação Na audiência Eu estou lendo aqui Os comentários Muitas pessoas Se identificaram com você agora Muitas Porque sabe Suzana A gente hoje No posto que a gente está Que é um posto Inevitavelmente É inegável Que a gente tenha Vantagem A gente conhece pessoas Nós somos pessoas Referências A gente não tem que falar Das coisas que a gente As decisões que a gente está tomando hoje A gente tem que falar Das coisas que a gente fez No passado Então por exemplo É muito comum As pessoas encontrarem a gente E falarem assim Joel, o que você está fazendo agora? Só que agora Não é tão importante Quanto O que você fez Quando você não tinha nada E o que você deixou de fazer Quando você não tinha nada E Cara, você falou Tanta coisa legal aqui Não sei fazer Mas Aí depois você fala Pô, mas eu não preciso saber fazer Preciso conhecer alguém Ninguém fez Pô, mas ninguém fez Então eu preciso desenvolver Essa competência Não sou o tipo de pessoa Pô, por quê? Porque eu sou muito nova Porque eu não sou casada Porque como que eu vou dar coach Para empresário Foi muito bonito Isso que você falou Porque isso já ajuda Muitas pessoas Que estão aqui É Eu vou Eu me fiz essa pergunta Também, sabia? E É assim Se eu voltasse Há 20 anos Não seria o Joel Empresário 20 anos atrás Seria o Joel Atleta E quando eu era atleta Eu tinha certeza Que eu queria uma coisa Que hoje eu tenho certeza Que eu não queria aquela coisa Eu tinha certeza Quando eu era atleta Eu vou puxar Eu tenho, turma Suzana Eu filmei minha carreira inteira Meu pai comprou uma câmera Que tinha fitinha Fita Minha carreira inteira Está filmada Eu tenho vídeo Da minha carreira Desde os 15 Até os 26 27 anos Eu vou achar um jeito De transformar isso Em coisas na internet Eu tenho toda Minha carreira filmada Todas as competições Que eu venci Tenho tudo Eu vou soltar Para você ver Você vai olhar Você vai falar assim Cara, você era bom Você era bom Eu era esguio Eu era seco Eu era técnico Eu nadava O cara dava duas braçadas Eu dava uma Eu ganhava Eu era rápido E se voltasse atrás Com tudo que eu sei hoje Eu faria uma coisa Que eu não fiz Eu queria ser um nadador olímpico E eu não fui Eu sei porque eu não fui Eu não fui porque eu não acreditei em mim Certeza Né? Se eu voltasse 20 anos atrás Eu ia fazer o seguinte Eu ia sentar com meu pai Eu ia falar assim Pai Senta aqui Ele fala, filho Eu quero te propor uma coisa, pai Eu não vou fazer nada da minha vida Nada Eu prometo para você Eu prometo aqui na tua frente Pai e mãe Que eu não vou fazer nada A não ser treinar Nada Eu gostaria de saber Se você consegue Investir dois anos em mim, pai Eu não tenho dinheiro, pai Mas se você consegue investir em mim E eu vou te devolver esse dinheiro Eu quero que o senhor me mande Para os melhores lugares Para eu ficar com as melhores pessoas E eu não vou fazer nada Eu não vou trabalhar Eu não vou beber Eu não vou sair Eu não vou me enfiar em rascada Eu só vou treinar Eu vou dedicar meu corpo Minha alma Meu espírito A piscina e a água Só isso, pai Se o senhor investe em mim Eu não tenho dinheiro, pai Eu não tenho nada de dinheiro Eu não consigo E se daqui a dois anos Eu não trouxer A convocação olímpica A final olímpica E a medalha olímpica Eu não faço mais nada Eu volto E a gente conversa Suzana, meu pai ia investir em mim Tudo que ele tinha Eu sei que ele ia fazer isso Só que eu não tive a manha de fazer isso Eu não vi isso Eu não coloquei all-win Eu não tinha certeza Eu não tinha dinheiro Eu era menino Mas eu não fiz esse all-win De colocar tudo Hoje eu estou no segundo momento Da minha carreira Como Olimpíada Essa é a minha segunda chance olímpica De ir para a Olimpíada Da minha carreira Qual a diferença De hoje para o Joel do passado Eu não me culpo no passado Porque eu não sabia Eu não sabia Hoje eu sei Eu não sabia E também meu pai não está mais aqui Mas de alguma forma Eu acho que ele está vendo Então o que eu quero falar para a galera É assim Turma Se você toma uma decisão All-win All-win De tipo assim Você pula num projeto Sem plano B Sem plano B O universo se organiza De arrumar O troço para você Né? Então o que eu faria Se eu voltasse a 20 anos atrás? De maneira metodológica A primeira coisa que eu faria Era me envolver em um grupo De pessoas muito melhores do que eu Pessoas melhores do que eu Num lugar que tem o comportamento Que tem o mindset Que tem as atitudes Que tem a velocidade Que tem o idioma Que tem a identidade do campeão De pessoas melhores do que eu E eu ia me jogar lá E aí eu ia ficar pensando assim Só Não desiste Só fica aqui Só fica aqui Eu ia conseguir Hoje eu tenho Com certeza E eu vejo que você faz isso E eu também faço O jeito O jeito Que você se conectou comigo Eu sei que você já contou Numa live Mas conta de novo O jeito que você se conectou Comigo Porque Foi isso que você fez Conta para a turma Foi, olha Tu estavas a falar E eu lembrei-me de várias coisas Antes de eu contar isso Eu vou só fazer aqui Uma referência De uma coisa importante Tu disseste Tu disseste Não te culpes Por aquilo que não fizeste As decisões que não tomaste Talvez tu possas pensar hoje Que devias ter feito De outra forma Só que naquela época Tu fizeste com os recursos Que tu tinhas Com a mentalidade Que tu tinhas Então Quer dizer Tu não tinhas como fazer melhor Se tu não eras A pessoa que tu és hoje Então Às vezes pensar nisto É bom Para nós perdoarmos Quem nós já fomos E as decisões Que nós já tomámos Porque era o melhor Que nós conseguimos fazer Da mesma forma Que há pessoas Que também tiveram Atitudes contigo lá atrás Que também é o melhor Que elas conseguiam fazer Então quando nós olhamos Para isso Dessa forma Nós sabemos Que todos nós Podemos evoluir E todos nós Podemos fazer melhor Mas aquilo que nós já fizemos Já não é possível Recuperar ou corrigir Já está feito E foi feito Com aquilo que nós sabíamos Com toda a nossa ignorância E toda a nossa competência Que havia naquele momento Outra coisa que eu acho É que tu não pediste Ajuda ao teu pai Ou não pediste ao teu pai Para investir em ti É certo Mas talvez nessa idade Porque eu identifico-me Com isso Eu também não pedi Muita ajuda Quando eu digo Eu era teimosa E um bocadinho Egocêntrica É nesse sentido É o sentido Que eu achava Que eu ia levar O mundo à frente Sozinha Eu achava Que eu não precisava De ninguém E esta foi Uma grande mudança Porque eu naquele momento Eu dizia Eu vou fazer Por mim Eu vou fazer Sozinha Eu vou provar Que eu consigo Então era muito Só que eu não tinha Então é um pau De dois bicos É por um lado Eu acho Que eu não preciso De ninguém Por outro lado Eu verifico Que eu não sei fazer Que ninguém fez Então eu não saio Do sítio Mas aquela Aquela coisa Da juventude De eu sentir Que eu vou mostrar Que eu consigo Fazer sozinha Que eu não estou A fazer com ajuda Com favor E isso está muito Presente nessa idade Quando nós somos Muito jovens O que é que nós Aprendemos Aprendemos que nós Precisamos de pessoas Não é? Como tu disse Aprendemos que É mais fácil Ir com as pessoas Certas Do que ir sozinho Por muito inteligentes E por muito competentes Que nós possamos ser Aliás Eu costumo até Dar a referência Do Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo Ele é muito bom E ele é muito competente E ele é muito capaz E faz muita coisa sozinho Mas ele tem uma equipa Gigante com ele É uma equipa Muito competente E a equipa dura Há muitos anos Sempre os mesmos Então Ele sabe Se rodear Das pessoas Certas As pessoas Que alimentam O seu crescimento E que o ajudam A crescer Então quando eu Sonhei fazer o altice Foi um A ideia A primeira vez Que eu verbalizei Ah um dia Vou fazer um altice Ela já é bastante Antiga Ela já deve ter Uns 4 anos Só que Houve um momento Em que Nós pensámos E se fizéssemos Um altice Mas é Se tudo fosse possível Se não houvesse problema nenhum Se nós téssemos altice Como é que seria E começamos a debater ideias Que se nós pensarmos Será que é possível fazer Nós já não debatemos essa ideia Então Nós tirámos Do jogo Da conversa A realidade E nós fomos Pensar nas coisas Na fantasia Ah Porque às vezes Sentamos com pessoas Que querem ser demasiado realistas Elas acham que elas Vão muito Pé na terra E E não é bom Estar tão próximo Assim dessas pessoas Na fase Em que nós queremos Ter ideias e sonhos Porque essas pessoas Elas vão cortar os nossos sonhos Elas vão dizer Calma Calma Isso não é possível Calma Estamos no meio de uma pandemia Calma E Tu começas a pensar Porque elas vão dizer verdades E tu começas a pensar Nas verdades E tu dizes Com base nesta verdade É melhor eu não sonhar com isto Eu não fazer Então normalmente Eu tiro essas pessoas Sempre perto de mim Eu quando eu tenho ideias Eu vou buscar pessoas Que me conseguem Idealizar na fantasia Não pessoas realistas Então nós tivemos a ideia Eu não tenho muitas pessoas Dessas à minha volta Mas eu já construí uma Que é o Paulo Ele era muito realista Hoje em dia Eu já consigo sonhar com ele Antes eu sonhava sozinha Eu informava ao Paulo Hoje eu já consigo criar com ele Porque ele já não é tão realista E nós marcámos o Altice Arena E dissemos Vamos fazer Bora Bora Quem é que conhece Já fizeste um Altice Arena? Não Como é que se faz um Altice Arena? Não faço ideia Eu não sei fazer Eu nunca fiz Mas eu conheço alguém que já fez Então nós fomos falar com a pessoa Que mais vezes enche o Altice Arena Durante o ano Eu diria que se o Altice Arena Tivesse uma cara Era a cara dessa pessoa Então é um artista É um músico Um cantor Então eu fui falar com ele Nós conhecemos muito bem E nós dissemos Ah vamos falar E queremos partilhar uma ideia Então nós sentámos E eu disse Eu quero fazer um Altice Arena E ele disse assim Ah vais cantar? Eu não Não vou cantar Porque o Altice Arena É só cantores 90% dos espetáculos do Altice Arena São É música E eu disse Não Eu ainda não vou cantar Talvez eu desenvolvesse a competência Mas ainda não é esse momento Não eu vou fazer um evento Alta performance Isto que eu faço Eu vou espalhar esta informação Pelo mundo Todas as pessoas quiserem estar presentes Eu preciso ensinar isto As pessoas Se souberem Se eu soubesse isto Lá atrás Eu tinha crescido mais rápido Tinha crescido diferente Tinha feito as coisas De outra forma Eu preciso de mostrar às pessoas Como é que estas coisas resultam Para que elas possam fazer já E não levem 10 anos Como eu levei Então eu tinha muito esta vontade E ele disse Eu vou te explicar Como é que se faz o Altice Arena Então esta foi a primeira coisa Eu fui encontrar Alguém Alguém Que soubesse encurtar o caminho Tornar o caminho mais curto O caminho do conhecimento O caminho da experiência Então eu não tenho o conhecimento Eu uso o conhecimento das outras pessoas Eu só tenho que saber onde é que ele está E quem é a pessoa certa Para me dar esse conhecimento Então nós viemos para casa Eu e o Paulo A dizer Vamos fazer um Altice Arena Respetacular Nós os dois E tal Em Ponte Lima A viver lá no interior Ponte Lima é como Cidade aí do interior Para vocês aí no Brasil Então Vamos fazer um Altice Arena Todos contentes Ele disse o valor O valor era gigante A sala do Altice Arena Costou 85 mil euros por dia Nós fizemos sempre de 3 dias 85 mil euros Não sei qual é que isso dá em reais Dá uns 480 480 Mil reais Por dia Por dia E nós Vamos fazer um Altice Arena E E comecei a planear o Altice Arena Quando eu cheguei a casa Quem é que vai ao palco de Altice Arena E Paulo Já pensaste Quem é que tu vais colocar E eu disse Não Não pensei Mas deixa eu ver Ah eu tenho uma amiga minha Que é a Paula Abreu Eu sempre chamo ela Após os meus eventos Eu gosto muito dela E eu disse Paula Abreu Eu tenho que estar Paula Abreu Fala de alta performance Ela foi formada na mesma Na High Performance Academy Tal como eu com a Brenda Bouchard Temos a mesma linguagem A mesma postura Identifique-me Não A palavra eu tenho que estar E o E o E o Paulo disse E mais Eu disse Eu preciso de alguém Que reforce a minha mensagem E que seja uma referência Então eu comecei a pesquisar E eu tinha visto umas lives tuas Tu com o braço Assim Foi quando tu tiveste o acidente Que este bicicleta Foi essas lives que eu vi E tinham 26 mil pessoas E eu disse assim Como é que alguém Tem uma live de manhã Às 6 da manhã Com 26 mil pessoas Que loucura E eu comecei a ouvir Por curiosidade E a identificação Ela foi imediata Eu disse assim Eu estava-me a rever Na conversa Pareço eu ali daquela Não mas eu não tenho Aqueles Aquele cabelo Eu não tenho aqueles óculos Eu não tenho Não eu não sou eu Mas eu às vezes Cheava na dúvida Assim Ah mas eu também falo isso Eu brincava com o Paulo Eu disse assim O Joel de certeza Que anda a ver As minhas lives Ou o meu instagram Ou o meu Ele deve ter mandado Alguém para fazer o meu curso Que ele fala a mesma coisa Vê bem Ele entra aí E faz a mesma coisa que tu Ele é bom O Joel vem para o palco Do Altice Arena E ele disse Só tem um promenorzinho Tu não conheces o Joel Ele está no Brasil Do outro lado do Atlântico Tem dois milhões de seguidores Achas que ele te vai responder Alguma coisa E eu disse Deixa eu tentar E eu mandei uma mensagem No instagram Direct E eu Deixa eu tentar E eu mandei Claro que não veio Resposta nenhuma A mensagem deve ter ido Aquela parte de pessoas Que tu não segues E que tu nunca vês Passada uma semana Eu já tinha concluído Ah ele não responde Não vai haver resposta E acontece uma coisa Porque o universo Ele alinha-se Tu disseste isto há pouco Quando tu Estás muito focado Naquilo que tu queres E tu inicias o processo Porque é importante Iniciar o processo O universo Ele organiza-se Para te servir Então No mesmo momento Em que eu estava a concluir Que eu não tinha mensagem Resposta nenhuma No instagram Porque o Joel Jota Não responde aos seus Dois milhões de seguidores Dois milhões e um Que era eu Eu vejo um story No instagram Da palavra Um story da palavra E o story Eras tu na casa dela Com o Gustavo Borges Borges Aham O Gustavo E a Paula Os três Lá na sala dela E eu já fui umas duas Ou três vezes À casa da palavra No Rio E eu conheci a sala E eu assim Isto é na casa da palavra Eu E eu assim A Paula conhece o Joel Vê o quanto é importante Tu conheces pessoas Que conhecem pessoas Então eu mandei uma mensagem À Paula E disse Paula Estás a ver o evento Do Altice E ela Sim Que fantástico Tão grande Vai ser loucura Estou tão entusiasmada E eu E ela Como é que eu te posso ajudar Como é que eu te posso ajudar O que é que tu precisas de mim E eu disse Ah na verdade Eu estava a pensar Em trazer o Joel Jota Oh Altice Tu conheces E ela disse Super amigo meu Super Aliás o Joel Quando ele te conhecer Ele vai-te adorar Deixa comigo E ela disse Deixa comigo Que é uma expressão Que o Brasil usa muito Eu o assisto muitas vezes Agora Nas nossas relações É Deixa comigo Eu trato Eu resolvo O deixa comigo Dá uma segurança Muito grande a nós Que é Ok Eu não preciso fazer mais nada E a palavra Eu mando para ti A foto Do Altice Serena E disse Joel olha aqui E tu diz Putz Que evento E a Paula disse Eu vou para eles estar aqui Sério? Onde é que é? Portugal Isto foi a troca Das vossas mensagens No Whatsapp E ele disse Ai em Portugal Vais para Portugal Neste evento? Ok E tu devias estar aqui E a palavra eu disse Tu também devias estar aqui E tu disseste Ai eu quero Tu Dizes sempre que eu quero Depois tu vês Que tens agenda Mas primeiro eu vou Tu estás sempre pronto E a palavra eu Deverá ter dito Eu sei Quem está a organizar E a pessoa Também quer que tu estejas E aí aconteceu tudo E está certo Ok Temos o contacto Só que tu disseste Traz ela para o Brasil Aliás tu mandaste Um Whatsapp E disseste Vem para o Brasil Vem para o meu programa Vem cá E eu numa semana Eu disse ao Paulo Paulo Vem uma viagem Mas para o Brasil E ele Em que mês? E eu Para a semana E ele Como assim para a semana? A agenda está toda cheia Arranja Arranja forma Não interessa Nós vamos para o Brasil Para a semana Vamos conhecer o Joel J Em pessoa Eu preciso conhecer o Joel J Porque uma coisa é a internet Outra coisa é a realidade E às vezes Isto pode não ser a mesma coisa Eu preciso ter a certeza que é Eu não vou pôr no palco do Alto e Serena A sala de espetáculos mais importante de Portugal Uma referência na Europa Uma pessoa que eu não tenho a certeza Que é aquilo que eu acho que é Eu preciso de ver Eu preciso sentir Então nós fomos para o Brasil E caímos aí de paraquedas em São Paulo E eu começo a observar-te E a ver-te a interagir com as tuas pessoas E reforcei muito esta ideia Que eu tinha tido aquilo que tu eras E eu disse ok Exatamente igual Mas a parte principal Que fez eu ter A certeza absoluta Que tu és a pessoa certa Para estar ao meu lado Comigo Para fazermos isto em conjunto Foi quando eu vi a tua relação Com a tua família Então eu disse Esta pessoa é uma pessoa como nós É uma pessoa que tem os mesmos princípios Os mesmos valores Não é uma pessoa que Perante os outros Diz uma coisa E depois quando tu observas A forma como ela Trata aos outros A família A família A família Filhos da mulher É diferente Não Isto tudo bate certo Então para mim ficou claro E foi aí que Ficou certo Que tu vinhas para cá E foi aí que nós desenvolvemos isto tudo E na verdade Isto começou de uma forma Muito simples Vou lá Vou palestrar Agora é uma outra forma Muito diferente E quem sabe Se nós não estamos aqui A lançar A ser o início De toda uma presença mundial Deste evento Em vários sítios Porque daqui para a frente Só o futuro sabe O futuro e nós Tudo aquilo que nós quisermos fazer Eu acho que é possível Porque efetivamente Nós somos duas referências E a única coisa que podia ter corrido mal aqui Era nós termos estado um ao pé do outro Assim Se nós por algum momento pensássemos assim Isto nunca tinha funcionado Só que nós estamos sempre a pensar assim E este posicionamento Independentemente de quem é que é melhor Quem é que tem mais audiência Quem é que tem o evento Quem é que é Nunca interessa para nós Nós estamos sempre assim Então o Paulo Ele descreve a nossa relação Aqui numa live Eventualmente no palco de Altice Arena E quando nós estamos juntos Ele descreve como um jogo de ténis Que nunca acaba É assim que ele descreve a nossa relação Bola para cá Bola para lá Bola para cá Bola para lá E nós nunca acabamos esse jogo Estamos sempre sempre aqui É por isso que eu acho que funciona Eu tenho dúvidas Muitas dúvidas Que funcionam para mais alguém Porque é preciso Ter muita consciência De quem nós somos Muita segurança Naquilo que nós somos E da forma como queremos Servir o outro Tal como no ténis O que eu estou a fazer Cada vez que eu mando a bola para ti É servir E quando tu me desabola para mim Tu estás-me a servir a mim E nós os dois servimos Uma audiência incrível Não é? Pessoas Que agora estão aqui Por exemplo nesta live Então essa noção do servir É uma noção muito clara E nem toda a gente Tem essa perceção E isto já entra Nessa parte aí toda Que tu queres falar Não é? Eu vou-me calar Porque eu já estou a falar muito Mas como é que nós Nos tornamos pessoas Influentes Atraentes Como é que nós atraímos As pessoas certas Tem muito a ver com isto Servir para mim É a palavra-chave Desta nossa relação E daquilo que a gente vai fazer Ou faz com as pessoas Cara, muito bom ouvir isso Ver essa história Me emociona, sabe? Desse lado de cá, Suzana Tem oito mil e quatrocentas Pessoas Assistindo Queria que vocês entendessem Pessoal Que não Não são oito mil e quatrocentos Apenas numerozinhos São pessoas Então todos nós juntos Talvez estamos Num momento único Eu estou sentindo Que vai acontecer uma coisa Muito bonita E muito bacana Nesse mês Eu acho que vocês todos A gente Todo mundo aqui Vai participar disso Um movimento global É o que eu sinto Um movimento global Sobre alta performance Quando eu olho para você Eu penso Putz Ela está falando Um assunto Que eu defendo Que eu vivo Então eu tenho que fortalecer Quando você pega E vem também Eu falei Vem para o Brasil É tipo um teste Turma Eu recebo uma mensagem Olha Você deveria Até ir em Portugal Olha que lugar legal Que bacana Que bonito E tal Eu conheço a Suzana Ela que está fazendo o evento Eu vou palestrar Você deveria estar lá Paula manda Eu entro em contato Com a Suzana E falo Vem para o Brasil É um teste Turma É um teste E ela Tá bom E ela vem para o Brasil Eu falo Porra Só que quando ela veio Para o Brasil Turma Tinha Umas 50 pessoas E mais ela E a gente não falou muito A gente falou pouco E eu fiquei Caracas Meu Suzana Veio com o Paulo Marido dela De Portugal Eu não consegui Dar a atenção Que eu queria Aí eu falo Para a Suzana Suzana Tem mais dois dias Para quê? Vai para Santos Ela foi para Santos E ela foi indo E ela foi indo E ela ficava Prestando atenção Ficava me olhando A gente conversava Então tudo isso Também foi uma Foi uma Foi uma coisa muito legal Você veio outras vezes Para o Brasil Eu te chamei Vem para o Brasil Para uma reunião Você veio para o Brasil Para uma reunião Que não deu certo A gente tentou Dar certo Muito A gente fez Na verdade Para tentar Essa palavra está errada A gente agiu Para dar certo Sim, apostamos tudo Eu viajei dois dias Fui ao Brasil dois dias E voltar E foi um bate e volta A gente apostou tudo Com energia Com tempo Com dinheiro Com foco E o projeto Não deu certo Mas a nossa relação Cada vez mais próxima Dando certo Então isso é muito bacana E vocês galera Todo mundo aqui Isso serve como um exemplo Para vocês apostarem Em um projeto Que projeto que eu quero Que vocês apostem Que é o que a gente está falando hoje Eu quero deixar claro Uma coisa que a gente acredita Pessoal Vocês Eu Todos nós Seremos valorizados Por duas coisas Que a gente sabe fazer Um né O que a gente sabe fazer E dois Quem a gente conhece Coloquem isso Na cabeça de vocês Galera Coloquem isso Na cabeça de vocês O que você sabe fazer E quem você conhece Isso chama T-shape Que é o formato em T O que você sabe fazer É a sua vertical De conhecimento Quem você conhece É a sua horizontal De pessoas Se liga só Suzana Conhece a Paula Paula Conhece o Joel Fim Conectou Suzana Conhece O Tony Carreira Que sabe fazer A Otícia Arena Suzana Sobe no palco Sabe falar Tem metodologia Tem track record Ou seja Ela sabe falar De alta performance Mas ela não sabe Fazer o Otícia Arena Mas ela conhece pessoas Que sabem fazer o Otícia Arena Suzana sobe no palco Tem metodologia Tem processo Tem sistema Tem Porra Tem formação Tem conhecimento Mas ela não sabe Trazer o Joel J Mas ela conhece Alguém Que sabe trazer o Joel J Então o que eu quero Falar pra vocês Pra quem vai Pra Portugal Nesse evento Com a gente É uma oportunidade De você conhecer Pessoas Pô Não vou pra Portugal Mas é uma oportunidade De você me conhecer E conhecer a Suzana E conhecer outras pessoas Se vocês conseguirem Enxergar isso Você vai falar assim Cara Eu enxerguei Aqui é um caminho De escolher Um quem Turma Quando você Conhece O quem O que O como E o quanto Perde força Porque tem muita gente Né Suzana Fica assim O que eu faço Meu Deus do céu Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei como fazer Eu não sei quando É lógico Eu não entendo Eu não sei o que fazer Pra crescer Eu não sei o que fazer Pra performar Eu não sei o que fazer Pra aumentar minha renda Eu não sei quando Eu vou fazer Eu não sei qual é a ferramenta Eu não sei como Vai me dar um plano Eu fico aqui Batendo a cabeça Você não precisa saber O que O como E o quando Se vocês tem o quem Gente Você precisa ter um quem Porque com quem Com quem Ele te diz o que fazer Ele te diz o que fazer Ele te diz o que fazer É a pessoa Então vocês precisam Desligar esse esforço aqui Que é um esforço Que você vai ficar patinando E ligar um esforço Inteligente Você sabe fazer isso Você sabe fazer isso Mas se você não conhece Pessoas Você não vai ter O que eu chamo De três V's O que que são Três V's O primeiro V É fazer algo De valor Você faz algo Que realmente Tem valor Tem Esse é o primeiro V O segundo V É algo que seja Valorizado Porque tem gente Que faz coisas De valor Mas as pessoas Não valorizam Então não adianta Isso tem muito valor Mas precisa ser valorizado E a terceira coisa Visibilidade Que é o quem Gente A gente precisa de quem Na nossa vida A gente precisa dos quem A Suzana É um quem Pra mim O Joel É um quem Pra Suzana A gente tem vários quem E aí você vai escolhendo Puts Quem é Quem é essa peça E tal Caramba Então é importante Todos nós Investirmos Tempo Em relações De influência Porque o quem Elimina Muito obstáculo Na frente Caracas Pra quem for pra Portugal Vocês vão ver O tamanho Do negócio Que a Suzana Tá fazendo Se você vai Pro online Turma Estejam no online Porque é o começo Do negócio Você vai ver O tamanho Do evento Que essa mulher Tá fazendo É lindo Eu fui pra lá Do evento Do Web Summit Eu olhei Eu falei Eu não acredito Que eu vou palestrar aqui Eu lembrei do pai Eu lembrei da minha história Eu falei Caracas Caracas E eu vou palestrar lá Porque eu tenho Quem Que gostou De mim Obviamente Gostou Da minha família Do meu jeito Que aí também tem uma coisa Né Suzana Às vezes o cara Mostra uma aparência Mas na hora Não conecta E não importa Se o cara é brasileiro Ou português Ser humano Se conecta Cara Não é isso É isso E repare aí Na nossa história Que ela não é muito longa Mas ela é extremamente intensa O facto do projeto Não ter resultado Foi muito bom Porque nós Testámos O comportamento Quando a coisa não dá certo Então foi muito bom Talvez num momento Nós ficássemos Pô Como é que o projeto Não vai dar certo Eu investi Eu vim cá Eu dei o tempo Uma pessoa Ficou um bocadinho chateada Só que nós precisamos De sair daí E conseguir observar Aquilo no tempo Então no tempo Nós entendemos Que há coisas Que não dão certo Que elas não podem dar certo A missão das coisas É precisamente Não dar certo Para nos colocar Numa experiência Onde nós tiramos aprendizagem Então Eu sou a pessoa assim Quando alguma coisa Não dá certo Eu digo assim Calma Eu sei que eu vou ficar chateada hoje Mas eu sei que lá na frente Eu vou entender Porquê que não dá certo E hoje eu olho Para esse projeto Que não deu certo E o projeto Ele não tinha que dar certo Ele tinha uma missão Que era clarificar pessoas Situações E comportamentos E com base nisso Nessa clareza Nós tomarmos melhores decisões Por exemplo Para um altice É verdade É verdade Então não tinha que dar Foi bom não dar A linha Ela não é contínua Nem é sempre a crescer Ela vai ter Alguns Dá-nos Não é algum baixo Mas o baixo Ele tem que lá estar Nós é que Se resistirmos E lutarmos contra isso Ou desistirmos De continuar na linha Só porque ela agora fez uma Ela inverteu Não é? Ela foi para baixo Esse é o problema Esse é o problema É que nós Encaramos Esses fracassos Essas falhas Esses momentos Que não dão certo Nós encaramos Como se eles Não tivessem que estar ali Ah, deu errado Não era para dar errado Era para dar errado Tinha que dar errado É importante Que dê errado Tu precisas conhecer o Joel Quando as coisas Dão errado Tu precisas perceber Porquê que deu errado Eventualmente Limpar o processo Então isto é muito importante Muito E custou o investimento Tempo, dinheiro De entusiasmo E é assim mesmo É o preço a pagar Tem um caminho Existe um caminho Que eu acho Eu acho não Quem acha tem dúvida Existe um caminho Toda hora Quando eu falo Eu acho Eu lembro do meu pai Que me ensinou isso Filho, quem acha tem dúvida Aí eu falo Aí eu falo Então o que Eu vi esse quando tinha 15 anos Ele fala Filho, troca por Eu acredito Ah, então tá bom Existe um caminho Que eu acredito Que é um caminho seguro Que é um caminho proposto Até por um autor A gente conversa sobre ele Que é o Robert Dudes Ele fala assim Primeiro Escolha o ambiente Que você quer estar inserido Quando você escolher O ambiente Que você está inserido Aquele ambiente Tem comportamentos Daquele ambiente Aí você entra Naquele ambiente E vai se comportar Como aquele ambiente Certo Depois que você se comporta Como aquele ambiente Você faz isso Tantas vezes Que você começa a ter As competências Daquele ambiente E aí depois que você Tem as competências Daquele ambiente Você começa a acreditar Que você é aquela pessoa E ao acreditar tanto Que é o seu campo De crenças Seu conjunto de crenças Você cria uma identidade Você cria uma identidade Eu sou Então turma Um conselho Uma dica Uma orientação Sei lá Um direcionamento Para vocês Na live de hoje Escolha Um quem E se Entre no ambiente Dessa galera Participe do grupo Entre no ecossistema Dessa turma Joel Mas eu vou fazer o que lá Não importa Entra lá Eu tenho um exemplo Muito bom Quando eu comprei Minha bicicleta Dois anos atrás Eu não sabia nem O que era uma diferença De uma bike De uma bike Para outra bike Uma sapatilha Para uma outra sapatilha Eu sei que eu subi Na bike Entrei Lá em Santos Pedala terças e quintas De madrugada Eles ficam pedalando Eu entrei na bike Comecei a pedalar A bike começou a fazer Check 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 Um cara passou e falou assim Cara, troca direito Outra marcha aqui Porque está fazendo barulho Eu falei Opa, onde? Aqui Troquei Depois eu estava pedalando Ele falou Essa sapatilha Aí foi outro cara Essa sapatilha não funciona Tem que ser uma outra Joel Eu falei Qual a outra? Essa sapatilha é muito mole Eu falei Legal Aí depois eu estava pedalando Ele falou Esse quadro É muito pequeno Para o seu tamanho Esse quadro É um quadro de 56 Você tem que comprar Um quadro de 58 Eu falei Beleza Ou seja Turma Eu não sabia as coisas Mas eu estava junto Com ciclistas E depois daquele dia Eu sabia Que a troca de marcha A sapatilha E o quadro Não era adequado Eu comecei a me comportar De um jeito Uma semana depois Eu fui ganhando Aquele conhecimento Que é uma coisa Ficar em casa Olhando para nada Estudando um monte De livro De ciclismo O que eu quero falar Para vocês Entrem 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 Que depois O ambiente Vai tomar conta De todo o comportamento Por que eu estou falando Isso Suzano Porque chegou a hora Da gente falar Notícia Arena Vamos Porque isso é um Grande ambiente Exatamente Cara É o ambiente Gente Só para vocês Terem uma ideia Deixa eu falar Aqui no detalhinho É simplesmente O maior evento De alta performance Da Europa E do planeta Terra Sim Na verdade Ele é do mundo Nunca ninguém fez Um evento De alta performance Com esta educação Cara Vocês vão estar No melhor evento Do planeta Terra Sobre alta performance Cara E tipo Puta Vocês não podem ir para Portugal Mas vocês podem estar online Turma E cara 20 euros Não dá nem para acreditar Cara É porque o evento É para toda a gente Hã? É para O evento é para toda a gente É para qualquer pessoa Todas as pessoas Que querem estar no evento Essas podem estar no evento É fácil dar um jeito Em tempo Em dinheiro É fácil Para quem quer Então Olha só Então só para resumir Suzana me chamou Notice Vou para Portugal Fiz uma live com a Suzana A turma falou Porra Não vou para Portugal Vamos fazer online Aí não sabia fazer online Semana passada A gente não sabia fazer online Uma semana Falou Vamos fazer online Aí a gente está fazendo online 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 A Suzana Vamos fazer um preço Super acessível Vamos fazer um preço Acessível 20 euros Aí a gente começou A melhorar Então por exemplo Se você comprar O seu ingresso Quando Não é se É quando Você comprar O seu ingresso Hoje A gente fez um vídeo Assim Oi galera Tudo bem Que bom que você está aqui Bacana Tenho uma oportunidade Quando acabar O Autice Eu e a Suzana Vamos para uma sala No Zoom Responder perguntas e respostas Para um grupo online Se você quiser participar disso Você também pode participar disso A gente criou isso Zoom Aí a outra coisa Que a gente pensou É O que vai acontecer Se o cara Comprar o Autice Arena Até as 8 da manhã Hoje É muito louco Muito louco Vai ser Não Vai concorrer Porque senão O cara vai falar assim É Não é direto Vai concorrer Vai concorrer Mas é muito bom A gente quer que Que todas as pessoas Do mundo todo Estejam com a gente A gente quer Que você esteja No online Se você não puder Estar lá Se você Eu nem sei Se tem ingresso presencial ainda Suzana Deve ter pouquíssimos Tem pouquinhos A maior parte dos setores Já estão esgotados Mas ainda há um Que ainda tem alguns Sim Tá bom Ainda se consegue Explica rapidamente Como é que está dividido Na tua cabeça O evento Cinco horas A gente vai fazer o que? Ok Então Em cinco horas O evento vai começar Com a Palabreu A Palabreu vai fazer Trinta minutos Uma palestra dela Onde ela entrega Um conteúdo muito bom Ela já entregou Num outro evento meu Um conteúdo parecido Ela agora refinou Ela melhorou o processo Ela vai entregar São trinta minutos Depois da Palabreu Nós temos o Zé Roberto Zé Roberto Referência no futebol Jogador da seleção do Brasil Vai estar Ele tem uma história De resiliência De estratégia Para ter sido o atleta O jogador de futebol Que jogou até mais tarde Ao mais alto nível Ele vai explicar Como é que ele fez isso São aprendizagens muito boas Para retirar E aplicar no dia a dia Em qualquer área Porque o processo Por trás é um processo Que pode ser colocado Em qualquer área Depois nós vamos ter Um painel com três pessoas Estas três pessoas São incríveis E vocês precisam De conhecer Um Total alta performance É uma mudança De carreira Alguém que trabalhava Na parte da publicidade Design Design E veio para uma rádio Seguir o seu sonho Então ele tornou-se Um dos maiores locutores Da rádio portuguesa Vai estar connosco O segundo É um médico Um médico Trabalhava aqui em Lisboa No hospital E ele tinha um sonho Ele descobriu o sonho Durante o processo De alta performance Ele encontrou-se E um dia ele chegou ao pé de mim E disse Sônia não quer ser mais médico Eu quero ser pasteleiro E eu como assim pasteleiro Ele o melhor pasteleiro Do mundo Eu quero estudar Na melhor escola do mundo Da Cordon Bleu Em Paris Eu quero Eu quero ser o melhor Estar junto dos melhores Modelar o melhor Que era o Cédric Rolet O melhor pasteleiro do mundo Em 2018 Foi considerado É lá que eu quero estar Eu tenho este sonho Eu quero Tu me ajudes a construir o processo E eu falei Tipo um médico Quero ser pasteleiro Na Cordon Bleu em Paris Não sabe falar francês Não conhece ninguém Não tem o quem Não tem a estratégia Não tem o dinheiro Como é que nós vamos fazer isto E nós Ele vai explicar o processo Como é que Uma coisa que parecia tão impossível Aconteceu Ele está há dois anos Lá e hoje em dia Foi convidado pela própria Cordon Bleu Para ser professor lá E ele está lá há dois anos E trabalhou com o melhor pasteleiro do mundo E é uma das referências Já lá na zona dele A terceira pessoa Também é médico Dentista Durante a pandemia Este médico Teve que fechar a clínica E teve que colocar os seus dentistas A sua equipa toda em casa Foi um horror aqui na Europa Aliás como foi no Brasil também Tudo fechado Dinheiro não entra Coisas para pagar Pessoas sem trabalho E ele começou a pensar Eu preciso de soluções Eu preciso de soluções Eu preciso de soluções Quantas pessoas estão a ver esta live Agora E dizem Eu preciso de soluções Para a minha vida Então ele falou comigo Ele disse Eu preciso de soluções Eu tenho que encontrar soluções Eu não sei isto Eu não sei aquilo Eu não tenho isto Eu não tenho aquilo Tal como as pessoas estão a assistir à live Também não sabem coisas Também não têm coisas Também não têm acesso Como é que eu faço? E eu disse Eu vou fazer duas horas contigo no Zoom Duas horas E eu vou-te explicar O que é que eu faço A ver se tu consegues retirar Daquilo que eu faço Experiência para tu fazeres também Eu não sou ninguém Para dizer o que é que tu deves fazer Eu não conheço a tua área Eu não sou dentista Eu não tenho essa experiência Mas eu vou-te explicar O que é que os melhores do mundo fazem E tu vais aprender com isso Então eu expliquei Em duas horas Zoom Quem comprar até às oito da manhã Ou melhor Quando compras até às oito da manhã Tu ficas habilitado A uma hora e meia de Zoom Duas horas de Zoom Com esta pessoa Mudaram a vida dessa pessoa Tu vais estar uma hora e meia Comigo e com o Joel Não é só comigo, tá? Comigo e com o Joel Tipo, duplica a quantidade E a intensidade de informação Uma hora e meia de Zoom Duas horas de Zoom com ele Deu para ele entender Muita coisa E o que é que ele fez? Ele não estava no online Ele foi para o online E criou em quinze dias Um negócio que entrou na conta Um milhão de euros Ele vai explicar isto em pau Como é que ele fez? O que é que ele fez? E como é que ele gerou um negócio online Mendo um milhão de euros Malta, não é reais? Euros Em quinze dias Com duas horas de Zoom Porque eu lhe dei um processo Que é aquilo que nós vamos entregar No Altice Arena Quando? Nas duas horas que seguem Do evento Onde nós os dois Tu, Joel e eu Vamos entregar os processos Que permitem a estas pessoas Pessoas normais Com sonhos Com limitações A achar que não sabem Que não têm Que não conhecem A alcançar coisas Que a maior parte das pessoas Não consegue Porque não sabe como E nós vamos explicar como E depois no finalzinho Estamos uma hora e meia Com as pessoas Que comprarem o ingresso Hoje E até às oito da manhã Para ir no detalhinho Com elas, não é? Porque é normal A gente está em palco Fala para toda a gente Só que a pessoa sente Ah, mas no meu caso Eu tenho esta questão aqui E a pessoa quer falar Sobre o seu caso E não há tempo Então nós criámos Esta hora e meia Para poder ir no detalhinho De algumas pessoas Que querem Que têm casos específicos E que por isso Precisam ter uma atenção diferente E nós vamos dar A essa atenção Portanto vai ser incrível Eu achava que ia fazer Um evento até às oito da noite Agora nós vamos fazer Um evento até às nove e meia Pelo menos, não é? É Pelo menos Porque eu falo muito Eu falo muito Não sei o que é que vai dar Talvez a gente nem janta Esse dia, não é? Vai ser animal Vai ser insano Vai ser surreal Vai ser Pô, eu vi que a galera Está perguntando Vai ser em português, né, gente? Sim Como eu estou falando aqui Vai ser sábado que vem Tá? Vai ser Gravar Perdão Vai ser online E também vai ser ao vivo E se você quiser É o seguinte Até às oito horas A gente também decidiu Que a gente vai sortear Para quem estiver Num online Até às oito da manhã Mais uma ida Se o cara for brasileiro Mais uma ida daqui Para lá Para o evento presencial Com a gente A gente leva Então ontem a gente sorteou Um rapaz ganhou E hoje O Tiago O Tiago Putz, assim, demais O cara está nas nuvens Ele está nas nuvens Ele é professor de educação física Numa escola Ele está maluco Maluco, meu Como assim Como assim eu vou Ver o evento Estar no evento Vou com vocês Acessa backstage Acessa Como assim eu vou ver isso tudo É E eu vai Pois é Te preparo O cara conseguiu E a gente vai fazer de novo Então se você Se você é assim É Acha que faz sentido Disponibilizar 20 euros Da sua vida Do seu bolso 20 euros É 120 reais Turma Você fala assim Cara, eu vou pegar 120 reais E vou disponibilizar Tá bom Obrigado pela confiança Ótima decisão Que você tomou Se você fizer isso Até as oito horas da noite Você concorre ainda A vir com a gente Se você quiser Eu quero um pouco mais Eu quero estar No perguntas e respostas Depois no Zoom Legal Se você Olhou pra gente Sentiu no coração Que é um momento Que faz sentido Que vocês querem dar O próximo passo Pra entender Como Que as coisas Acontecem no mundo Tem gente que me acompanha Aqui E começou a acompanhar A Suzana agora Galera Quem me acompanha Escuta o que eu tô te falando Até um ano atrás Eu não estava na Europa Eu estou na Europa Até um ano atrás A Suzana não estava no Brasil Ela está no Brasil Tem coisa aí Não tem Tem aprendizado aí Gente Vocês acompanham a gente Tem aprendizado aí Você fala Cara Eu tô acompanhando Um movimento Eu tô vendo Um movimento Ele tá acontecendo Na minha frente Eu preciso saber O que é isso Eles precisam Me mostrar A gente vai mostrar A gente vai dizer Porque pô Acompanha o Joel Ele não estava na Europa Acompanha a Suzana Ela não estava no Brasil O que tá acontecendo Eu quero entender O que é isso O evento tão grande Até um tempo atrás Mas não era grande O que tá acontecendo Como é que os caras Estão internacionalizando Globalizando Eu quero sentir O mundo tá indo Eu tô recebendo mensagem Suzana De gente que tá vindo Da Inglaterra Gente que tá vindo Da Suíça Gente que tá vindo Da Espanha Gente que tá vindo Do Brasil Temos Alemanha Noruega Finlândia Temos muitos países Então Até a semana Atrasada Nós contámos Estavam 14 países De pessoas que falam português Que vêm Desde 14 países diferentes Para dentro Do Alto e Serena Presencialmente Agora com online Eu acho que a gente Vai ficar no mundo Pois é Nova Zelândia Vai estar no Alto e Serena Vocês não podem Ficar de fora Não podem Não Tá acessível Não ficar Não tem jeito Não tem como Você ficar de fora disso Então vai lá O link tá já Na minha bio Deve estar na sua bio também Vamos já Dar tempo pra galera Comprar Galera Vai no link da bio 20 euros Só isso E compra Segundo recado No grupo do WhatsApp Vai ter também Os nossos mapas mentais E a gente vai falar Cara Tá aqui o link Também compra Terceira coisa Tem a frase do dia Que significa O campeão Não pede permissão A gente não quer tirar Muito o foco De vocês hoje Eu quero que vocês Coloquem atenção Em adquirir E entrar No maior evento De alta performance Desse planeta Terra Hoje galera E agora O resto eles têm acesso Não é? Os mapas mentais A gente sempre disponibiliza Pra trás E a gente dá Sem problema O bilhete é que é Até às 8 O ticket é até às 8 Portanto foca nisso Vai lá O resto tu consegues O resto tu mandas uma mensagem Depois alguém vem pra ti Vai lá ao ticket Isso é importante Porque isso é só até às 8 Depois das 8 Já podes ver Já não viajas pra Portugal Já mudou Não é só viajar pra Portugal É viajar pra Portugal E estar connosco E viver as coisas Do lado de lá E do lado de cá É toda uma experiência Incrível e única Única no mundo Isto não é uma coisa repetível Não é uma coisa E pode efetivamente Mudar toda a perspetiva Que tu tens Eu acredito que A pessoa certa Muda a nossa perspetiva E hoje Eu sou fruto disso também Às vezes as pessoas dizem Ah porque vocês têm muito sucesso A Joel tem muitos vidros A Senna tem muito sucesso na Europa Nós somos pessoas normais Com famílias normais Com dificuldades que toda a gente tem Eu choro Eu desiludo-me Eu às vezes eu acordo Quando tarde Eu procrastino Eu faço tudo O que as pessoas normais fazem Só que eu oriento-me Eu venho rápido Com o alinhamento Rápido Eu não brinco com a vida E eu sei exatamente Com quem é que eu quero estar Quando é que eu quero estar E o que é que eu preciso aprender E aquilo que nós organizamos Neste evento É aquilo que nós Que já serviu para nós E que pode servir E vai servir para ti também Portanto pelo menos Vem ver Pelo menos Sujeita-te à informação Fica junto das pessoas Está no meio E depois tu decides Se nós temos razão ou não Essa é boa Esse é um belíssimo argumento Vem ver Depois decide Vem ver Bom, eu fiz uma promessa Para a Suzana Eu prometi para a Suzana Que eu vou dar a melhor palestra De toda a minha história Da minha essência Da minha vida No Notícia Arena Isso exige Um nível High, high, high performance Não é só groselha não Não é um discurso Vago não Não é um discurso raso não Eu prometi Eu falei Cara, eu vou dar Melhor conteúdo Da minha vida Para você E para a galera Que estiver lá Aí ela respondeu assim É o mínimo que eu espero De você Eu não esperava outra coisa Se tu não deres a melhor No meu evento Eu vou ficar Depois da vida Então é isso Suzana Chegamos ao dia 3 Falta mais dois dias Dois dias E com muito O conteúdo da amanhã é Buf É Amanhã é Espetacular É Bom Eu já estou entusiasmada Com o live da amanhã Vamos deixar a galera Comprar agora E cair para dentro Vai Vai Tu sabes Que precisam De estar neste evento Partilha com elas Diz Fala Elas venham comprar também Até às oito Toda a gente Toda a gente pode Concorrer E vir connosco Para Portugal Não é pessoa canhar Mas não é só as pessoas Que estão na live Tu conheces pessoas Que também têm que estar Neste evento Queres servir essas pessoas Ajudar essas pessoas Vai lá Fala com elas Diz Não importa o que Vai neste link e compra Como assim? Compra Link e compra Agradece muito depois Cada um de vocês Faz isso para uma pessoa Pelo menos Confia em mim Pelo menos Compra Confia em mim E compra Vai E pode confiar na gente Suzana Vamos deixar a turma Comprar agora Galera Valendo E Vai no link Tanto da Bill Da Suzana E no link Da Bill do Joel Tem todas as informações Tem uma equipe Para te responder A gente também está focado E vamos que vamos Faltam aí Uma hora E exatos 44 minutos Então Vai que vai Suzana Obrigado pelo terceiro dia Beijo Até amanhã Beijo Valeu galera Tchau Tchau